e voltando aqui gente então esse aqui tem um fusível tá chegando marrom tá chegando um fusível depois vou te mostrar como é que testa o fusível e o azul ele tá passando direto e ligando nesse cara aqui então protetor térmico né é um térmico aqui uma proteção térmica que qual que é a função caso se a temperatura aqui é do nosso magnetron ultrapassar um valor especificado ele vai abrir e vai desligar totalmente circuito ou seja uma proteção tá como aqui é uma proteção sobre sobre corrente né é que é uma proteção ou curto circuito aqui é uma proteção contra sobre é temperatura temperatura acima ele vai identificar né no magnetron e vai abrir somente se o ventilador não tiver funcionando né vai acontecer que ele vai abrir e vai desligar esse circuito é um teste também durante que eu vou mostrar pra vocês tudo em continuidade tá gente então voltando aqui o nosso cabo vamos ver se o nosso cabo na tomada tá ok tá a gente vai colocar aqui vai ver se está chegando aqui ó tá chegando então esse lado aqui é o marrom atleta beleza então vamos testar outro lado agora não é o marrom vai ser o azul né então quer dizer que nosso cabo aqui tá ok né tá chegando energia até o nosso aparelho no nosso caso aqui já tava chegando porque a gente sabe que tava acendendo o LED tudo mais mas eu tô explicando pra vocês porque tem pessoas que vai vir nesse vídeo com essa dúvida e eu posso esclarecer aqui agora né então no nosso é desculpe nosso fusível né que esse modelo aqui que a gente vai fazer a gente pegar as pontas de prova e vai colocar em um terminal dele no outro pode ser no aparelho ou fora do aparelho fora do aparelho até melhor pra te dar uma resolução melhor tá apitou quer dizer que o fusível tá bom tá gente igual vocês estão vendo tô colocando aqui ó né a ponta de prova de um lado do outro ali do fusível quer dizer que o fusível está bom né beleza então a gente passou uma etapa agora a gente vai testar esse cara aqui que é o térmico né a gente vai ver se ele tá conduzindo o térmico tá conduzindo então o térmico também tá bom né esse polo aqui é da lâmpada da gente tá a lâmpada aqui né internamente se eu vou conseguir pegar ela até aqui atrás a lâmpada tá lá então esse polo aqui da lâmpada se precisar de trocar a lâmpada você vai vir por aqui tá pra substituir a lâmpada aqui do seu aparelho tá então aqui que fica o soquete da lâmpada então esse cabo azul e amarelo é responsável por alimentar a lâmpada tá esse aqui gente é o ventilador a função dele é refrigerar tanto o magnetron quanto o transformador de alta tensão tá e aqui atrás a gente tem três suítes suítes de porta né esse suíte de porta vai ser difícil eu segurar aqui mas como que a gente testa ele qual que é a função ele só vai deixar o circuito armar né vamos dizer assim funcionar com a porta fechada igual eu tava falando com vocês né gente então ele tem os suítes aqui tem esse tem um aqui mais no meio e tem um aqui embaixo qual que é a função desse suíte? igual eu falei com vocês só vai deixar funcionar seu aparelho quando a porta estiver fechada com a porta aberta com a porta do microondas aberta esse suíte também vão estar com o sinal aberto eles não irão dar continuidade que é esse bip aqui ó não vai deixar passar energia tá vendo? não tá pitando porque a porta está aberta pra fechar a porta aqui ele já deixa passar o sinal da feedback que a porta está fechada a placa entende aqui que a porta está fechada então ele deixa você programar e armar aqui né o circuito de alta tensão e funcionar o magnetron pra proteção de quem está aqui à volta aí quando você abre a porta ele interrompe esse circuito e desliga todo o circuito aqui do magnetron né que alimenta o magnetron e para de ter a microondas aqui né então isso aqui é um circuito de proteção temos três por redundância também né proteção maior mas a gente é só um e esse falhaço a pessoa vai abrir aqui com o magnetron funcionando o risco de acidentes aí queimaduras e outras outras questões mais graves poderia acontecer então tem três aqui na linha e para testar todos os três né eles vão estar ligados aí de maneira que protege as pessoas então todos né durante o teste aqui com a porta fechada todos tem que dar o bip né dar continuidade aí o de baixo o do meio um pouquinho mais ruim de acessar aqui mas ele também com a porta fechada ele tem que bipar e com a porta aberta ele não bipa então um dos defeitos pode ser também nesse suíte se algum tiver de maneira funcionando de maneira ao contrário que eu falei você pode tirar olhar o modelo certinho e fazer substituição beleza gente então já expliquei para vocês teste de cabo teste de fusível principal teste de térmico né e também agora teste também de suíte outro teste a gente pode fazer aqui ó ventilador com a mão mesmo você pode girar aí ver se ele está girando fácil aqui sem travar sem estar pesado né ele não pode estar pesado se ele é muito pesado aqui tem algo errado e também esse conector aqui ó esse de cima aqui com o cabo azul e amarelo é o conector de alimentação do motor tá do conector aqui gente você pode medir do conector do motor para a carcaça do motorzinho você vai procurar a carcaça metálica dele não pode dar continuidade tá você vai encostar tanto de um lado quanto do outro não pode dar continuidade se estiver dando continuidade aqui quer dizer que tem curto esse motor está com falha também tá ou se esse motor não estiver funcionando e você medir aqui na escala de tensão alternada que aqui trabalha com 110 volts né depende do modelo ou 220 né esse motorzinho aqui do ventilador você vai colocar aqui na escala de tensão alternada e vai lá e vai medir né se está chegando tensão aqui né no cabo aqui com ele alimentado mas cuidado para choque elétrico aqui nesse circuito igual eu falei com vocês antes conecte os cabos todos aqui novamente o motorzinho aqui está desconectado para você ligar na tomada para fazer esse teste aqui tá teste de tensão né se está chegando a 110 ou 220 volts de acordo com a tensão que o seu aparelho trabalha vê se está chegando tensão né e o motor não estiver girando quer dizer que esse motor está queimado aí você tem que substituir um motorzinho né aquele teste também de condutibilidade né se estiver dando para carcaça também está errado então tem que trocar tá agora gente outro teste que a gente pode fazer se está chegando mais próximo é se está chegando tensão aqui nesses cabos aqui ó que estão ligados nesse relé tá esse pretinho aqui debaixo aqui esse aqui é o responsável pelo bip tá é o alto-falantezinho aqui responsável pelo bip esse aqui ó é o bip o que faz barulho quando ele desarma né aquele bip e esse de baixo preto aqui não sei se está dando para ver direitinho que esses cabos marrom e branco tá ligado é o relé né ele também permite a passagem aqui de tensão para alimentar o nosso transformador tá então o azul aqui é o comum né o azul que está vim cá de cima aqui é o comum e esse branco é a outra parte de alimentação do circuito que alimenta a bobina principal do tráfego tá se não está chegando tensão aqui nesse branco se medir do azul para o branco aqui não estiver chegando 110 volts ou 220 né tem que verificar o que você vai fazer você vai colocar uma ponta de prova no azul né no azul e a outra ponta de prova do multímetro seu aí na escala de tensão a gente vem aqui no marrom e vê se está dando 110 ou 220 se tiver beleza quer dizer que o azul está chegando aqui a tensão né o azul está beleza então agora a gente vai partir para o branco né o que a gente vai fazer deixar uma ponta de prova no azul aí deixando uma ponta de prova no azul a gente vai vir aqui nesse marrom aqui que está vindo de lá e vai ver se está dando 110 se já chega em 110 aqui quer dizer que o restante do circuito está ok térmico está ok o fuzil está ok o cabo de alimentação está ok né então até o relé está chegando por que que não está passando do relé para cá os feedbacks estão ok que é o switch o switch está todos ok igual o teste que eu mostrei para vocês estão então se ele está mandando armar pode ser contato interno aqui do relé pode acontecer que esse relé que tinha com o contato já desgastado tem que trocar esse relé ou até mesmo a placa tem um circuito de um CI de potência que arma esse relé ele pode também estar desligado que é o que manda tensão para a bobina do relé para ele fechar e consequentemente fechando o contato ele manda energia aqui para o transformador então a gente tem que avaliar também se na placa essa placa está dando feedback ok se essa placa está mandando fechar fechar o contato do relé e consequentemente alimentar o transformador então a gente tem que avaliar se o relé está bom se o contato está desgastado se está mandando feedback o contato desgastado ele trocar o relé mas normalmente o que danifica nessas placas é um CI não vai dar para mostrar para vocês ele está aqui na placa e é difícil de contar para trocar acontece também de esse CI estar ruim normalmente você vai ter que trocar a placa completa se não achar o CI para trocar se identificar com o relé você pode encontrar no mercado livre na internet ou em algum eletrônico perto da sua casa encontrar para trocar esse relé se for o relé normalmente é o circuito que eu falei com vocês o circuito integrado então essa parte está ok está dando feedback aqui está mandando atenção está chegando 110 aqui no transformador então pode ter mais alguma coisa aqui ou seja nós já matamos tudo aqui antes de chegar no transformador então tem essa sequência de teste que você tem que fazer antes para chegar até o transformador chegou o transformador está chegando 110 aqui ou 220 aqui nesses dois conectores da bobina principal do primado do transformador então vamos partir para outra etapa tá gente vou posicionar aqui vou mostrar para vocês outra etapa né desculpa aí gente estou me gripado vou posicionar a câmera aqui vamos partir para outra etapa aqui de teste né qual que é essa etapa de teste agora é testar o transformador né então o transformador aqui desconectado né vamos fazer um teste aqui vou mostrar para vocês os valores de resistência que vai dar aqui no aparelho para vocês compararem com o que você tem aí tá a gente coloquei o aparelho aqui vamos ver se vai parar se não vai cair aqui mas vai dar para vocês verem aqui a tela dele no display e coloquei aqui né setei ele para escala de resistência resistividade tá então o que a gente vai fazer nessa primeira bobina aqui ó isso aqui é uma bobina tá esses dois cabos vermelhos que estão saindo o transformador é uma bobina esse cabo aqui é um dos que vem aqui no magnetron já soltei ele vou mostrar durante o vídeo ainda como você conecta o outro está até aqui solto do lado tá o outro cabo aqui do que vem aqui aqui é uma bobina né uma parte da bobina né esse outro cabo aqui que vem da bobina está interligado aqui em cima numa parte do capacitor né esse aqui é o de baixo esse aqui tem esse resistor de baixo vou falar sobre o resistor também com vocês então ele está ligado aqui em cima tá tá vindo de lá passa e liga aqui em cima esse outro rabicho é um dos que conecta aqui também no magnetron o outro já vem direto do transformador e conecta no magnetron então a gente vai fazer o teste aqui então gente vou pegar esses dois cabos aqui ó né se ele já está conectado aqui ele já está equalizado aqui conectou no mesmo circuito eu posso vir aqui então nessas duas pontas aqui né e colocar a ponta de prova né e ver ali no display o valor que vai dar de resistência tá podemos ver que deu 0,4 ohms tá esse é o valor que tem que dar esse transformador aqui né 0,3 0,4 vai variar um pouquinho aí tá mas esse valor que tem que dar se der muito abaixo de 0 0,4 muito abaixo quer dizer que esse circuito pode estar aberto se der muito acima ele está com resistividade muito alta né então o parâmetro é esse aqui próximo de 0,4 ali um pouquinho a mais um pouquinho a menos é normal tá então beleza já fizemos o teste aqui dessa bobina aqui né do transformador ele trabalha com duas bobinas tá então a outra bobina gente ela é aqui é acoplada aqui esse fusível aqui dentro dessa tampa preta aqui tem um fusível tá ela ele encaixa aqui nesse polo se você está no bravo aí direitinho vou virar um pouquinho ele encaixa aqui nesse polo aqui do transformador tá tem um polo aqui ele vem encaixado aqui então se você solta esse fusível ele é por isso que ele é ruim para desencaixar bem tá se você vai soltar ele isso aqui é uma parte aqui do polo tá isso aqui é uma parte do polo e do outro lado aqui vou mostrar para vocês aonde que isso está encaixado ele está equalizando tá é aqui ó esse ponto aqui ó de conexão é a outra parte daquela bobina ali onde que foi o fusível que é esse aqui tá então dessa ponta aqui para a carcaça do aparelho se você testar a continuidade vai dar mesmo porque a bobina ela enrola aqui ela enrola e está finalizando na carcaça aqui do aparelho né então quer dizer o que que vai ter equalizado se você testar a continuidade daqui para cá vai dar continuidade vai apitar né mas dessas outras duas aqui dessa aqui e essa aqui ó se você colocar nesse caso de continuidade não pode apitar para a carcaça do aparelho tá que aí vai mostrar para mim que está tendo um curso aqui interno do transformador se isso acontecer não tem que trocar esse transformador né então vamos ver qual que é a resistência que dá daqui para aqui então vou deixar na escala de resistência eu vou mostrar para vocês o valor aproximado que dá aqui aí aqui gente o que acontece normalmente eles passam né um verniz aqui na carcaça do transformador e esse polo que tem pode estar com verniz aí o que a gente vai ter que fazer dar uma raspada aqui ó raspar aqui talvez tenha uma ponta de prova de uma raspadinha aqui nesse ponto para que? para dar continuidade senão ele não vai conduzir porque eles colocam isso aqui uma proteçãozinha aqui então para a gente testar essa bobina daqui para lá a gente dá uma raspadinha aqui nesse conector aqui com cuidado né claro e testar né qual é a ponta de prova aqui e a outra ponta de prova a gente colocar nesse camarada aqui nessa conexão aqui a gente vai fazer isso aqui agora vou deixar posicionado aqui né vamos ver se vai dar para ver né então deixa eu ver se eu consigo colocar esse aparelho aqui no jeito que dá para a gente ver a tela dele que vai atrapalhar um pouquinho né ele está redirei para cá não sei se vai dar para visualizar aqui acho que vai dar para a gente ver né a gente vai ver né qual que é o valor de resistência que ele trabalha né aí deu para vocês verem o valor da resistividade dessa bobina então ela trabalha com essa resistividade aí que é o normal dela trabalhar tá então um pouquinho a mais um pouquinho a menos é normal mas se der aqui zero por exemplo já está errado né então quer dizer que ela está danificada se der muito acima desse valor aqui também né desconectei aqui mas se der muito acima desse valor aqui também quer dizer que está errado né quer dizer que a resistência está muito alta ele pode estar aberto né se der muito abaixo pode dizer que tem curto tá então esse aqui é o valor que tem que dar igual eu falei com vocês anteriormente vou colocar na escala de continuidade se eu medir daqui ó para a carcaça e vai apitar mesmo ou mesmo daqui ó aqui ele ofereceu a resistência porque é aquela resistência que a gente está vendo aqui né daqui não vai apitar mas vai apreciar a resistência ali né porque esse polo aqui do outro lado da bobina ele está equalizado com a carcaça então o mesmo valor que a gente viu aqui né que é esse valor aqui a gente vai ver né a gente vai ver também se a gente colocar daqui para a carcaça do aparelho tá então desse ponto de cá que está equalizado ele vai apitar tá vendo deu continuidade normal mas dessa aqui ó como eu falei com vocês anteriormente ele não pode apitar né não pode dar continuidade se der está errado beleza passando pelo teste aqui do transformador né tá chegando tensão aqui tá ok ah tá vou medir o valor da resistência da bobina coloca na escala de resistência aqui aqui tem um pouquinho para conectar deixa eu ver se eu consigo conectar tá meio sujo aqui gente o conector deixa eu ver se vai dar para conectar aqui para vocês verem aí gente esse é o valor estou variando aqui peraí deixa eu tentar aqui no outro ponto aqui aí gente esse é o valor da resistência da bobina primária aqui da entrada aqui desse transformador tá esse é o valor tá eu estou pegando aqui em cima a pessoa perguntar assim ai Douglas por que você pegou lá em cima lembra que o azul ele está equalizado lá no outro lado da bobina ali então eu estou pegando o azul e pegando o branco aqui da entrada do transformador tá então esse é o valor de resistência aqui tá a mesma coisa que eu tivesse pegando aqui mas aqui também ruim para eu pegar mas esse valor aí tá tá vendo lá o valor de resistência é esse então nós testamos o transformador e o conjunto todo anterior aqui da obra agora o que a gente vai testar a gente pode testar aqui esse resistor ele tem que dar continuidade esse resistor não desculpe gente esse fusível ele tem que dar continuidade então vou pegar esse fio aqui vou conectar aqui dentro dessa ponta aqui então vou abrir ele se quiser também você pode tirar essa tampinha e verificar aqui dentro se a molinha tá ok tá gente a molinha aqui do do fusível mas corre você danificar ele tá então mais seguro você fazer isso aqui ó deixar na escala de continuidade colocar uma ponta de prova aqui do lado dele né se não conseguir colocar a ponta de prova diretamente você pode usar um fiozinho aí como eu fiz aqui né conecta aqui coloca a outra na ponta de prova né igual vocês estão vendo pode enrolar aqui né igual vocês estão vendo e a outra ponta de prova a gente vai lá nesse cabinho aqui o cabinho rabicho dele que eu sei que tá ligado aqui embaixo então eu vou colocar aqui ó deu alguma coisa não deu então quer dizer que esse fusível tá aberto né aqui conecta também aqui dá continuidade mas aqui não está dando continuidade nesse rabicho aqui quer dizer que esse fusível tá aberto ele queimou então a gente vai ter que ver o que fez que é mais fusível aqui né a gente vai analisar aqui e ver o que fez queimar tanto que eu vou pegar um fusível novo gente esse aqui é um fusível novo o meu modelo tá o modelo aqui é o 700 miliamperes 5 quilovolts tá 700 miliamperes 5 quilovolts tá beleza aqui é só a descrição dele né tem aqui fusível microondas 700 miliamperes 5 quilovolts tá então vou colocar o fiozinho nele aqui vou mostrar pra vocês qual que é o valor que ele tem que dar aqui tá a continuidade de barulho que vai ter que dar na hora que você for fazer o teste né então vou colocar o fiozinho aqui dentro novamente né pra dar contato aqui dentro tem um contato elétrico aqui né então vou colocar ele aqui aí a ponta do cabo tá na ponta de prova lá né e aqui o rabicho apitou olha lá você pode ver lá no multímetro né coloquei aqui então apitou então quer dizer o que? que esse fuzil que tá bom é um novo é o valor que tem que dar né se ele é novo ele vai ter que dar esse valor ele tá inteiro então eu deixei ele aqui de lado então a gente viu que o fuzil que tá queimado já achou um possível defeito o fuzil normalmente não queima à toa ao menos seja um defeito de fábrica fábrica desculpa aqui então algum componente aqui o magnetron ou algum outro outra parte do circuito aqui teve algum curto circuito e vê que é mais fuzil né fuzil trabalha aqui tá gente fuzil trabalha aqui esses dois cabos trabalham aqui tá né eles trabalham aqui aí vou tirar ele aqui novamente tirar esse cara aqui novamente então quer dizer que esse cara aqui nós vamos ter que substituir mas antes de substituir a gente tem que ver um motivo se algum cabo desse aqui que tava decapado encostou na carcaça fez um curto né avaliar aqui visualmente se não tem nada fechando curto avaliar esse esse diodo se ele não tá dando passagem aqui fechando curto também o que a gente vai fazer vai tirar ele daqui isso aqui tem que tirar ele daqui pra testar tá aqui é conector né aqui é conector a gente vai tirar esse diodo daqui e desparafusar ele que ele é parafusado ali na placa tá gente tá parafusado ali embaixo olha lá na placa né a parte do catodo dele aqui tá parafusado na placa e aqui ele conecta nessa parte de cima aqui do capacitor mas antes disso né de tirar a placa eu vou testar o capacitor também né ver se o capacitor tá dentro desses parâmetros aí de capacitância né gente eu sei que esse capacitor trabalha com aproximadamente 0,9 microfaraday eu tenho esse aparelho meu aqui ele faz essa medição também nessa escala aqui olha essa aqui ó essa aqui vou medir capacitância tá falou de capacitância aqui do capacitor tá então eu deixei ele aqui do lado né pra vocês verem aqui aí encostei a ponta de prova e zerou então tá ok né então eu vou vir aqui no capacitor nas pontas do capacitor aqui com ele descarregado é claro igual eu já mostrei pra vocês como vocês vão fazer isso aí pra descarregar ele vai vir com a ponta aqui e conectar ali na outra extremidade do capacitor espera ele carregar e vai te dar o feedback ali ó 0,863 aproximadamente né 0,9 microfaraday vamos ver se é micro é micro olha lá 0,86 microfarad de capacitância então quer dizer que esse capacitor tá ok tá gente igual eu falei com vocês anteriormente nunca testar a par de alta tensão aqui com o multímetro sem com ele ligado na tomada com o aparelho né com o microns ligado na tomada ou antes de descarregar o capacitor porque pode queimar seu multímetro aí tá então agora gente o que que eu vou fazer vou tirar esse esse camarada aqui que eu já sei que o capacitor tá bom tô falando do red circuito tá tudo bom vou tirar esse diodo daqui e vou mostrar pra vocês como a gente vai testar esse diodo tá então vou desprofusar aqui desconectar ele eu vou mostrar pra vocês como eu testar aí depois nós vamos chegar aqui né após testar o capacitor se tiver ok né se não tiver nós vamos trocar o capacitor também e depois também testar aqui o magnetron se não tá ruim vou mostrar pra vocês aqui aí gente aproveitei que eu tirei o parafuso do diodo vou mostrar pra vocês aí o valor da capacitância que tá aqui né vou falar com vocês aproximadamente 0,9 aqui já tá mais exato 0,85 microfarad aí tem uma tolerância de 3% pra mais ou para menos tá igual vocês estão vendo aqui eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês